Bloco da Série, Rede Social, aqui com o atendente Soraya. Atendente, foi preso e apreendido armas e drogas pelo grupo Águia em Codó ontem? Positivo. Ontem à noite o Esquadrão Águia realizou a pressão de uma arma de fogo e também de um torpecente no bairro Santo Antônio. A ocorrência iniciou no momento que o Esquadrão Águia suspeitou os dois indivíduos que estavam transitando a motocicleta. No momento que foi dado a ordem de parada, eles se evadiram do local, sendo feito um acompanhamento tático. No momento que os indivíduos que estavam em fuga caíram, um deles tentou se evadir e também deixou cair uma arma de fogo de um revólver calibre 32. Ele invadiu uma residência no momento que a abarnição conseguiu apreendê-lo. E o segundo envolvido, que era o piloto da motocicleta, foi contido ainda no local. Apreendido, delegacia, agora está no comando lá. Positivo. Eles foram encaminhados para a delegacia, foram apresentados junto com o material encontrado. Posteriormente, duas pessoas se apresentaram como vítimas de um assalto e reconheceram eles e a arma de fogo utilizada. Informaram que, momentos antes dos policiais efetuarem a prisão deles, eles tinham praticado um assalto e teriam levado o celular da vítima. Obrigado. Obrigado.